Puxou o machado, mano Cara, hoje é seu dia de sorte Espera aí, não, vou te matar não, cheguei Oh, guarda esse machado aí, pô, me confia em você Oh, tô aí pra você aí, ó Hoje é seu dia de sorte, mano Bastante comida aí, ó Oh, pega aqui, pô, pega a comida aqui, ó Ficou uma gordura aí, essa gordura aí é boa, pô Você assa ela Já, já Salva sua vida Ajudamos um, fizemos uma boa ação aqui em Kamishovo já, hein Olha o que acontece Aí o cara vem e me mata agora, quer ver? Igual no outro vídeo, mano Eu tô meio traumatizado daquele vídeo ainda, cara Ó, tem zumbi morto ali já Mais zumbi morto aqui, acho que foi o cara, mano É o cara que matou Nossa, já tô morrendo, zumbi, sai do meio, cara Tem uma menina de liga, agora não sei se é o cara É o cara É o cara que eu ajudei Aí, viu? Só falei pra você, mano Ah, não Agora eu vou me vingar, velho Você não fez isso, não, cara Cadê ele agora? Cara, velho Você viu? Ah, não Vou me vingar Deixa eu tomar uma água aqui, senão vai ficar vermelho Sai de trás aí Ah O cara deu volta, velho Você vai dar a mãe, cara Quase que a SG-5 deixou na mão, cara Nossa, cara Bem que poderia ter remédio, né, velho A comida que eu dei pro cara aqui, ó Ah, cara Tentei ajudar, né, mano Tentei ajudar o cara O cara ia dar uma machadada em mim Vocês viram aí, né Então essa morte aqui não foi em vão, não Outro cara aqui, mano Logando agora Tem dois caras, viu? Tem esse e tem mais um, mano Eu tô esperto Esse cara puxa a arma, eu vou matar ele, mano Salve, meu querido Tranquilo Tem dois caras, viu, mano Tem um cara aqui, ó Quer ver, ó Aqui, ó Tem dois caras Tranquilo, meu querido Ficar esperto hoje, hein, mano Tem que sair daqui, mano Tem dois caras aqui, velho Não, eu já tô esperto, cara Hoje eu tô esperto com esses caras, velho Ah, não, velho Não vem com essa não Agora eu vou pegar o amigo dele, mano É, a mozinha acabou a munição Só tinha uma Amigo dele, né O cara morreu aonde? Morreu aqui, né Aqui, ó São dois caras, isso São dois caras Eu vou entrar na casa Não posso tomar essa chuva Não posso tomar essa chuva São três caras agora Três malucos, velho E eu que não vou ficar na chuva, né, mano Vai tranquilo, velho Eu vou botar todas as vantagens, velho Eu vou botar todas as vantagens, velho É, as tais das vantagens Não tinha nem como também, mano Sem bala na mozinha Sem munição na SG-5 E dois contra um Era três contra um, né, mano Praticamente Matei um, cara Eu não tava gravando, cara Eu não tava gravando, cara Deixa eu botar já Já deve estar em mais pessoas, mano Nossa, o corpo bugou pra fora É isso mesmo Meu corpo Nossa, meu corpo Cadê meu corpo, velho? O cara morreu comendo, ó Os dois morreram praticamente Nessa treta aqui, mano É, GG, mano Voltei aqui E ainda vinguei minha morte, velho Vou levar uma comida Uma água Uma machadinha agora Nossa, que pena, galera Agora que eu vi que o programa Não tava gravando Ele começou a gravar depois, cara Ai, vem aqui Vem com o homem Sai, velho Filha da mãe Filha da mãe Ele tá carregando, mano Vai, vai, vai Ele tá carregando, mano Eu tenho que sair daqui agora Correi lá Correi lá em outro lugar Caramba, velho Ah, que susto, velho Não vi o cara Ah, não, mano Ai Não tinha visto o cara, velho Ele recarregou Ah, esse dia sim O que era minha agora Não tinha visto o cara Não tinha visto o cara